Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde ao vivo, live! Vocês mandam suas perguntas e o Boris Feldman responde. Tenta responder. Depende, né? Tem gente que gosta de me apertar sem me abraçar, hein, Felipe? Mas tem respondido, né? Já são mais aí. Esse é o centésimo primeiro Boris Responde e nenhuma pergunta ficou sem resposta. Não sei se todas as respostas foram certas, mas todas foram respondidas. Então, bem-vindo a todos os que me abraçam, os que não abraçam, os que apertam, os que não apertam. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, direto aqui da redação do Autopapo, trabalhos técnicos de André Almeida, Charles Wilken e Arley Andrada. Começamos aqui. Se você tem aquela dúvida que te aflige, aquela curiosidade que ninguém consegue esclarecer, manda sua pergunta aqui no nosso chat ao vivo. E começamos aqui com boa noite, pessoal do Autocentro Confiar, Matheus Almeida, Alex Lider, Nilson Yanami, Saulo Ferreira, José Vicente, Jailton Jesus, Saulo Ferreira, Célio Roberto e Reinaldo Neto. Bem-vindo a todos. Isso não é uma equipe, isso é um time de futebol. É, o pessoal já está aqui inflamado. O Jailton Jesus falou que parece que você está com frio na barriga, Boris. Ô, Boris, há quanto tempo você já está nesse jornalismo aí para estar com frio na barriga? Não está com frio na barriga mais, não? Tem mais de dois anos, viu? Com certeza. Mais de duas décadas. Mais de várias décadas. Ô, Boris, a gente podia começar enquanto chegam as perguntas aqui. E já estão chegando. Então, vamos começar já com as perguntas, pessoal, para não acumular. O Alex Lider quer saber, ele queria colocar o engate no kicks dele e viu que é proibido. Pode dar apreensão em multa se ele colocar o engate? Lamento comunicar que sim. Primeiro que não se deve colocar engate bola em carro nenhum, que aquilo é um absurdo. Sabe, eu acho aquilo deplorável você colocar em risco a canela dos pedestres, a placa e o para-choque de quem está atrás e o seu próprio carro. Porque quando você põe aquele engate bola e alguém bate, lá se vai uma deformação na estrutura, na carroceria. O engate bola elimina o efeito do para-choque de absorver o impacto. Se um carro bate no seu para-choque, ele foi projetado para absorver. O engate bola foi projetado para levar o impacto para as longarinas e muitas vezes deforma o automóvel. Em alguns carros, de fato, a própria fábrica proíbe porque o carro não está preparado para puxar, rebocar peso. É um monte de questão técnica que, além de tudo que o Boris levantou, o carro de fato não está pronto para o engate bola. O autocentro confiar, olha, fazendo o jabá aqui, o merchan. Opa, depois você manda aí, viu, uma caixinha de fósforo aí de presente. O Eli quer saber por que o relatório técnico produzido pela UNB não é divulgado. Mas qual relatório técnico, o autocentro? Por favor, só dá uma detalhadinha aqui que aí a gente pode comentar. Gutenberg e Valência, boa noite. Alex Claudino, boa noite. O Bernardo Azevedo anda a 200 a 250 km por mês no carro dele. Compensa colocar a GNV, Boris? Não. Objetivo. Vai pagar muito para ter retorno nenhum. José Vicente, o Luiz Márcio pediu para mandar um abraço para a Maria. Abraço. José Vicente, Boris, falou para você não criticar o Corolla Cross. A culpa é de quem compra. Não, a culpa é de quem faz o Cross Credo. Podia ter feito melhor e cobrado menos. Continua. Célio Roberto quer saber a sua opinião dos SUVs da Caoa Sherry. Eu não gosto de SUV, porém, como há essa tendência, não é nem tendência, é paixonite. Agora eu vou ter um SUV e fala SUV com a boca cheia. Tá bom, eu não gosto de nenhum. Agora, tem uns melhores que os outros. Os da Caoa Sherry, esse Tiggo 8. Tiggo 8 Pro? Pro. O híbrido, plug-in. Nota 10 para ele. É o primeiro híbrido, plug-in, a ter dois motores elétricos, de acordo com a Caoa Sherry. De acordo com a Caoa Sherry. O ISS, quer saber, Boris, se os preços dos carros vão baixar ou não vão baixar? Vão o quê? Baixar. Esse verbo foi eliminado do dicionário aqui no Brasil. O pessoal do AutoCentro está falando sobre os problemas do PowerShift. Bom, pessoal, só dá uma condensada na pergunta que aí eu consigo fazer aqui rapidamente. O Ricardo Snyder sempre teve engate no Fit 2013. Ele trabalha com transporte e com uma carretinha. Mas aí tem um propósito, né? Se tem a carretinha, o engate está sempre puxando a carretinha. Então, pelo menos, já não quebra a canela do pedestre, né? O Edelson, quer saber o que você acha do Cobalt 1.4? Foi um ótimo carro que, infelizmente, tiraram de linha. Com o motor 1.4, ele era um pouco fraco, né? Era. Tanto que logo depois a GM já mandou 1.8. 1.8. O Jefferson Conte quer saber a sua opinião sobre o Polo e o Virtus com o motor 1.0 TSI. Ah, um motor de 106 cv, é isso, né? E agora estão lançando um de 116, né? É, eu não sei se... Ele está falando dos novos Polo e Virtus. Vai vir o Polo, né? Vai ser o 1.0 turbo mais econômico, né? Com o motor que era do Up. Motor do Up, exatamente. É um motor legal, né? Pô, o Up TSI era um foguetinho. Ele era tão bom, tão bom, que a Volkswagen deixou de produzir. O Alex quer saber, Boris, se vale a pena comprar carros da Ford, agora usados, né? Ele se preocupa com a questão das festas. É, não vai ter problema. A gente viu o seguinte, o universo, o volume de carros circulando, é tamanho, que vai ter sempre alguém aí produzindo. Até não se esqueça aqui, uma fábrica chamada de montadora, por quê? Porque ela monta peças que ela recebe de terceiros. Estes terceiros que forneciam para a Ford, vão continuar fornecendo para o mercado paralelo. É aquela máxima, né? Do mercado, né? Enquanto tiver bastante carro Ford circulando, vai ter gente querendo vender peças. Enquanto tiver demanda, vai ter oferta. O J. Ferraz quer saber, se parar no sinal, com a primeira marcha engatada e ficar com o pé na embreagem, esperando para arrancar. Pé no fundo na embreagem. Diminui a vida útil da embreagem. Diminui. Kleber Mesquita, o que você acha, Boris, da injeção programável? O que é isso? São aquelas, tipo o FuelTech, que o pessoal que prepara carro, às vezes tira o carburador, põe essa injeção programável, ou às vezes um carro que precisa de mais performance, ele tira a original e põe... Sim, mas é injeção adaptada no carro que tinha carburador? Acho que no caso... Ela é programável porque você pode remapeá-la à vontade, deve ser por isso. Sim. Você muda o programa. É, tá bom, ok, é isso aí, né? Então, ok, injeção programável. Bom que ela é elástica, né? Ela te dá a chance de... Agora, eu não conheço, nunca andei num carro com essa injeção, eu não posso falar nada. O Jefferson Oliveira quer saber se você fecha com as petrolíferas. Fecha o quê? Não sei. Não sei, fecha o quê? O Edson Catilango quer saber, pediu para você falar um pouco daqueles carros que passam na BR, derramando muita água pelo escapamento. Provavelmente é carro movido a álcool, né? Ou carro que condensou no escapamento. Mas não fica, não joga água o dia inteiro, né? É só até esquentar, né? É, o etanol também. Você tem água no etanol, tem 8% de água em volume no etanol. Essa água costuma provocar uns pinguinhos, né? Lá atrás. Eu vou falar um carro, se eu me corri, se eu estiver errado, que joga água o tempo todo. Carro movido a hidrogênio. Aí sai água pelo escapamento o tempo todo. Não gostei da piada. O Inácio Straight quer saber se a durabilidade desses novos motores 1.0 e 1.0 turbo é a mesma dos carros com motor 1.6, 1.8 e por aí vai. É. Toda vez que você aumenta a performance ou reduz consumo, faz os dois, inventando e adaptando, você pode desconfiar da durabilidade. Mas os carros que foram projetados para receber 3 cilindros ou projetados para receber o turbo, você não faz ideia de diferença entre 1.0 3 cilindros aspirado e 1.0 3 cilindros turbo. É outro motor. É outro motor. Internamente, tudo reforçado. Eu confio nesses motores. Rafaio Antônio quer saber sua opinião sobre o Ford Escort com motor CHT. Motor Renault, né? Renault. Motor Renault. Não tem nada contra o motor Renault, não. O que eu posso falar desse? O Escort é um ótimo carro, o CHT é um bom motor? Poderia ser melhor se tivesse motor Ford. Mas nada contra. Alexandre Lucena quer saber se existe alguma solução para o Power Shift. Trocar de carro. Não. Se tivesse solução, o Power Shift não se chamaria Power Shift. Jefferson Gioni. Estou emendando as perguntas aqui. Essa é a ideia. Jefferson Gioni quer saber. Ele fala que o pneu do carro dele hoje é 185 7014. Ele quer saber se passar para 175 7014 pode aumentar o consumo. Ele falou que usa muito carro e cada centavo está fazendo a diferença. Quando ele passa de 185 para 175 vai manter o perfil, né? Manteve o perfil. Então significa que vai ficar mais estreito, o que poderia até ajudar um pouquinho o consumo. Mas acontece que ele vai reduzir o diâmetro. Aí o carro vai ficar mais curto. Em algumas situações ele poderá, numa subidinha que ele tivesse que passar a quarta, quinta para a quarta, ou quarta para a terceira, ele não vai precisar mais, porque o carro fica um pouquinho mais curto. Mas de uma maneira geral, o carro mais curto tem a tendência a aumentar o consumo. O ideal, nem sei se existe essa medida. Ele mantém o diâmetro total. Então seria, sei lá, 185 70 para 175 75, né? Digam, aí tem que fazer as contas. Mas grosseiramente seria isso. Nem sei se existe. Diminui a largura, mas como o perfil é um percentual, se você diminuir a largura, diminui o perfil. Aí você aumenta o perfil, você vai ter o mesmo diâmetro. Mas também, nesse perde e ganho, ele vai perder em frenagem e estabilidade. Um pouquinho, né? Não existe almoço grátis, né? Almoço grátis, ainda não. Seguindo aqui, o nosso Boris responde, já tem bastante pergunta. Matheus Almeida. Qual o risco que o condutor corre se a transmissão cair em um neutro involuntário? Talvez no carro automático ou no manual mesmo, né? Entrar no ponto morto. Pois é, mas como é que é involuntário? Como é que a alavanca vai... Vai desbarrar? Então não é involuntário. Alguém esbarrou. Ué, é um risco nenhum. Se estiver acelerando, o risco é difundir o motor, que a rotação vai lá para o céu, né? Emanuel Anderson quer saber se é normal o motor 2.0 da GM, do Astra, do Vecta, trabalhar em alta temperatura. Não que eu saiba. Eu estava conversando aqui com o Eduardo, nosso repórter, esses dias. Ele falou que o marcador de temperatura da GM enganava muito, porque o pessoal achava que ele estava trabalhando mais quente. Mas era só uma questão visual. Da posição do ponteiro. Mas de fato, acho que nenhum motor é feito para trabalhar aqui, acima da temperatura, né? O Alberto Júnior pergunta aqui do Power Shift. Ele, na verdade, está reclamando dos problemas que são leve trepidar, forte tranco, desaceleração. São os problemas já conhecidos do Power Shift, que muitos ficaram sem solução. E ainda falando desse câmbio, o Gutenberg e o Valencio, quer saber se existe algum certificado de um carro com a Power Shift, né? A transmissão, que tenha chegado aos 240 mil quilômetros sem apresentar problema uma única vez. Toda regra tem exceção, né? Ricardo Oliveira falou que vê todos os seus vídeos, Boris. Obrigado, Ricardo. Mas ele quer saber, na sua opinião, qual é o melhor motor atualmente. Essa é boa. Motor 1 litro, 2, 3, V12, V8, turbo, aspirado. É difícil, né? Cada motor tem as suas características, né? Carro esportivo de um jeito, carro compacto é de outro. É difícil. Não me aperta sem me abraçar, não, viu, Ricardo? Luiz Cláudio e José Bonfim mandando um abraço lá da Bahia. Obrigado, abraço. O Léo Reis tem um Chevette 89, é álcool, ele quer saber se há um desgaste mais rápido se ele acionar o afogador. Não, o afogador foi feito assim, acionado. Não estou entendendo. Em condições próprias é normal, né? De manhã, para fazer o carro funcionar, puxa o afogador. Agora, se deixar o afogador puxado, vai encharcar o cilindro de combustível, vai lavar a lubrificação e pode prejudicar. Agora, vamos falar de óleo com a pergunta do Luiz Rogério Soares Assis. Falou que um fabricante, não especificou qual, garante que a aditivação API-SP resiste a 16 mil quilômetros. O que é aditivação? O que é? O que é? O API-SP é? O óleo-SP resiste a 16 mil quilômetros. Já ouviu falar isso? API-SP, eu acho que nós estamos no S... SN já? SN ainda, né? Já lançaram o SP, estão por fora. É, mas mesmo assim, 16 mil quilômetros? Eu não pagaria para ver. Eu não. E ele também pergunta se o carro dele, o manual, sugere 15W40. Ele quer saber se pode ir para o 5W40. É, vai ficar um pouquinho mais fino. Segue o manual. Deixa o 15W40. Vai, não... Cria sarna para coçar, não. Tá. Ó, o Douglas quer saber de carro usado, J3 ou J5, Boris? Depende, né? A gente sempre fala aqui nas lives, quando eu pergunto carro usado, X ou Y, Z ou W... Aqui, um Mini Cooper ou uma Porsche? Sei lá eu, né? Depende do que você precisa, o que você quer, se você está disposto a pagar por um carro. Depende. Isso é muito pessoal, né? Cada um é cada um. Você pode querer um hatch, outro pode querer um sedã, outro pode querer... Tem gente até que compra SUV. Imagina. Boris, estão te perguntando agora sobre carros elétricos. O ISS falou que o Kwid elétrico está vendendo muito. Vale a pena comprar um? Não sei se o Kwid ou o carro elétrico de forma geral. Não sei o que ele está querendo saber. O Kwid elétrico... Vale a pena comprar um Kwid elétrico? É um carro mais barato hoje no Brasil. Até que a Caô lançou um... E que? Não. Icar. Caô, Sherry, Icar. Icar. O carro elétrico mais barato. 139 mil. E o outro subiu um pouco de preço, aumentou. Então, passou para 146 mil, né? O Kwid. O Kwid é um carro legal, tudo bem. O elétrico eu não andei ainda. Mas as características dele são interessantes. Eu andei. Eu achei legal. Sabe por quê? Porque ele é um carro elétrico, mas que preservou as características da versão com o motor... Ele se chama agora motor térmico, né? O motor a combustão. Térmico, combustão. Não perdeu porta-malas. Tem espaço para, vai lá, quatro ocupantes. Uma boa autonomia. Boa não, razoável. Melhorou a estabilidade. Fica metendo as baterias, assim, na parte de baixo. Fica legalzinho, é. Eu acho assim, comparando os dois, porque só vi o iCar, né? Quem quer um carro com quatro para quatro ocupantes, com porta-malas, é o Kwid. Quem quer um carrinho mais descolado, pode ir para o Kao Sherry. Bateria de lítio para moto grande é melhor do que as originais... Deve ser para motor, né? Bateria de lítio para motor é melhor que as originais de chumbo ácido? Qualquer bateria de lítio, gente, é melhor que bateria de chumbo, que já existe há mais de cem anos. É uma evolução tecnológica. O Michel Brienza, motor MSI, 8 mil quilômetros rodados, só gasolina. Ele falou que colocou álcool, rodou bem 300 quilômetros, mas depois teve muita dificuldade para pegar. Aí ele foi na concessionária e falaram que é normal ter dificuldade para pegar o carro abastecido com álcool. É normal? Se você está no frio, você põe o álcool e o sensor não acusa que tem álcool e a central eletrônica não faz o tanquinho funcionar. Qual que é o sustento? Não, não. Esse aí já tem motor MSI, já não tem mais tanquinho. Não tem mais tanquinho. Então tem que funcionar. Agora, olha, vamos dar aqui uma dica geral para todos que estão nos ouvindo. Se você tem carro flex, se você tiver qualquer dificuldade no inverno, com as temperaturas mais baixas, mistura um pouquinho de gasolina no pódio, por exemplo, no tanque, ou da comum mesmo no tanque, põe uns 20, 30% de gasolina, que aí o carro vai pegar sem problemas. Passou a época do frio, volta a abastecer só com etanol e pronto. O Paulo Zimmermann falou que não sabe qual líquido do radiador colocar no carro dele. Ele falou que só sabe que é rosa. Ele coloca qualquer um desde que seja rosa? Eu sei lá, tem champanhe rosé, espumante rosé, quem sabe? É, bom, acho que comprar um... Seguindo a especificação da fábrica de uma marca boa, né? É um dos paraflú da vida. Porque tem muita falsificação no mercado, justamente a água com aditivo. A água com aditivo cor de rosa. Compra um de uma marca boa, hein? Com anilina. Compra de uma marca tradicional, um paraflú aí da vida, não é? Ó, o Jefferson falou que gostou muito do vídeo do 911. Opa! E falou que quer ver mais carros. Agora passamos a falar de automóvel aqui. Por enquanto o assunto era outro. Olha, se você não viu esse vídeo que o Jefferson está falando, temos a playlist aqui no canal do Autopapo. Clássicos do Autopapo. Lá o Boris colocou da 911, 993, a última geração com motor refrigerado a ar. Mostra o carro em detalhes. E tem outros carros lá, viu, Jefferson? Você pediu para ver nessa lista. Vai, procura nossas playlists aí no nosso canal, que tem bastante carro legal lá. Olha, o pessoal do Confiar quer saber o problema na bomba de óleo nos motores T200 e T270 da Stellantis. Você já ouviu notícia disso, Boris? Não, não. T200, T270. É os turbo novos. Toro, Jeep, essas coisas, né? Firefly, é o Firefly. Está tendo um relato, eu já ouvi alguns relatos. De bomba de óleo? Não, de baixa está tendo consumo elevado de óleo em alguns carros. Não. Podendo investigar, mas ninguém reclamou disso ainda aqui no Autopapo. Então, quem tiver algum relato, aproveita e manda para a gente aqui no... Manda que a gente investiga. O Anderson Motto falou que a gente é fera. Opa, valeu. Boris e equipe. Olha, obrigado. A parte da equipe eu agradeço aqui. E ele só quer agradecer pelo bom conteúdo de sempre. O Felipe quer saber, Boris, se é melhor comprar um desses 1.0 turbo novos ou investir já num carro híbrido? Depende do que você quer de um automóvel e quando você está disposto a pagar. O híbrido é mais caro, porque tem baterias que lhe permitem rodar alguns quilômetros só eletricamente. Então, é uma tecnologia. Mas, como disse aqui o meu copiloto, Felipe Boutros, não tem almoço de graça. Você tem que pagar por qualquer inovação tecnológica. Ainda mais um híbrido. Tem dois motores. Quem é que vai pagar esse outro motor? É do seu bolso, né? Paulo Vitor Chagas. Falou que é apaixonado pelo nosso canal. Agradeço. Muito obrigado, Paulo Vitor. Desculpa, te interrompi. E ele quer saber se vale a pena adquirir 1.0 para economizar combustível ou não vale. Ele sempre desejou 1.6, mas tem essa dúvida. Depende do 1.0, depende do 1.6. Olha, tem muita gente com a van ilusão de que a cilindrada baixa vai significar consumo baixo. Olha, aqueles motorzinhos 1.0 mais antigos, sem muita tecnologia. Eles rendiam, o que, uns 50, 60 cavalos. E o motorista tinha que pisar fundo para que ele andasse alguma coisa, hein? Carregado na estrada eram nossos deuses que nos acudam. Então, muitas vezes, 1.5, 1.6, bebe menos que 1.0. Depende de um e do outro. O Wagner William Garcia, da Parabéns pelo canal, falou que não troca o Civic Touring dele por nenhum outro carro. Olha, esse está andando num carro legal, viu? Eu gosto demais do Civic Touring. Eu também. Acho os carros da Honda muito legais. Olha, o W-Inforce, W-Infotec, falou que tem um carro com 33 mil quilômetros e já teve que fazer o cabeçote. Falou que carro com três cilindros, perguntou se carro com três cilindros não é bom. Eu acho que esse cabeçote aí que foi feito muito... Foi depois de um jogo do Palmeiras com o Corinthians. Perdeu o cabeçote. Perdeu o jogo e o cabeçote, vai. O Felipe Eduardo tem um 1.96 completinho. Falou que já está com 400 mil quilômetros. A dúvida dele é, usa até da retífica ou vende e compra um mais novo? Aí é do seu gosto, né? Oxará, do seu gosto. Você tem que pensar assim, por quanto você vai vender seu milho? O que você vai comprar com esse dinheiro? O que você vai arrumar nessa confusão toda aí? Eu acho que hoje está muito difícil vender e comprar alguma coisa melhor. Se ele vender pela Fipe, esse carro... É, olha, dependendo do custo, se o seu carro estiver muito bom, inteirinho, conservado... Ele falou que é 4 mil para fazer a retífica. 4 mil? Mas vale a pena. Vende seu carro, põe mais 4 mil, você não vai ter um igual, né? Ô Boris, dá uma polida aí, uma encerada na bola de cristal, porque o Vini quer saber se em 2040 você já acha que a maioria dos carros no Brasil será de carros elétricos. Eu acho. A minha bola está meio fosca, mas... Vai ter recall ou não do trocador de calor das transmissões AT6 da Fiat e da Jeep? Olha, diz a Fiat, a Jeep, a Uoge Stellantis, que a culpa é de quem não troca o líquido do arrefecimento na hora certa, nem com as especificações certas, porque senão não haveria esse problema. Eu não acredito nisso não, mas como a Fiat diz isso, ela não vai fazer recall. Até sabe por quê? Recall, gente, é para caso de segurança. Isso aí não tem nada a ver com segurança, tem a ver com o seu bolso. O Robson quer saber por que a Volkswagen insiste em carros com correia dentada. Porque é mais barato e eles dizem que é por ser mais silencioso, conversa para boi dormir. A correia dentada é mais barata e azar de quem compra esse carro. Mas os frotistas já estão fazendo as fábricas como a Volkswagen mudar de ideia, porque você compra um carro, mas a Vale compra 5 mil carros de uma vez, a Localiza compra 20 mil. E aí começa a arrebentar essa correia dentada e o problema é complicado. Olha o Raifo Antônio, vou fazer coro aqui. Vamos dar like, pessoal. Não paga nada para dar like. E digo mais, se inscreva aqui, quem puder, que estiver curtindo o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, deixa o like, aciona o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. Temos conteúdo novo todos os dias, dicas do Boris, o Boris colocando a boca no trombone, cutucando aí o pessoal. É, acho que se você puder curtir e se inscrever, agradecemos. Boris, o que você acha do motor 3 cilindros da Renault? Ótimo motor. Não tem reclamação nenhuma. Um reclame aqui, de vez em quando a gente olha lá, não tem nada. Está indo muitíssimo bem. Só agora, mais ou menos naquela pergunta que o pessoal fez do trocador de calor, o Alexandre Lucena quer saber por que o governo aqui não obrigou a Ford recolher os carros com problemas no Power Shift. O governo? Pode ser que a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, possa interferir nisso, como ela agora interferiu num assunto muito mais simples, que é aquela pintura mequetrefe do abafador do Corolla Cross. O Corolla Cross tem tantos problemas mais graves, o Ministério da Justiça saiu atrás daquela pintura que despinta, eles pintam, primeiro pintam a metade, nunca ouvi contar isso, não é? Para economizar o quê? R$ 2,00, R$ 3,00, sei lá, eu, enfim. Agora, o governo ir atrás de Power Shift, ele não tem que se meter nesses problemas, quem tem que resolver é a fábrica. Infelizmente, a Ford não resolveu. Azar de quem confiou nesse produto. O Pepe Garcia, ele pergunta aqui, Boa noite, Boris, o que você espera dos carros a álcool depois que os elétricos tomarem conta do mercado? Inclusive, você fez uma coluna, temos um vídeo aqui no Autopapo sobre isso, falando do futuro do etanol aqui no Brasil. Quem te disse que o carro elétrico não pode ser movido a etanol? Ah, agora eu te peguei na curva, né? Eu acredito tanto no carro elétrico que tem, inclusive, carro elétrico que anda com etanol. Como? Confira no nosso portal. Eu já falei três, quatro vezes sobre isso. Carlos, é um vídeo recente, pessoal. Está lá, está aqui no nosso canal. Vai ser fácil achar esse assunto. O Carlos César Antônio quer saber se o consumo de combustível é equivalente, se tiver ar-condicionado desligado e vidros abertos, ou é o mesmo consumo? Isso dá pano para a manga, né? Porque o pessoal diz o seguinte, se você levanta os vidros, o ar-condicionado bebe um pouquinho, faz o motor beber um pouquinho mais, mas a aerodinâmica, os vidros fechados, melhora a aerodinâmica e aí o consumo cai um bocadinho. Mas esses vidros fechados só reduz o consumo quando o carro estiver bem acima de 100 por hora, viu? O F1 14K quer saber, Boris, vou trocar de carro, vou de Argo ou de Onix? Vai de quem? Argo ou Onix? Olha, com a crise que está aí, o que tiver na concessionária. Não tem carro para vender, mano. Eu gosto do Argo, depende do motor, né? São dois bons carros, eu não sei, também uma ligeira tendência para o Argo, mas nada contra o Onix, ele deu azar no lançamento, né? Pegar fogo, explodir essas coisas, mas é um ótimo carro, o Onix. Vai vir aí o Argo, né, reestilizado esse ano, vamos colocar uns... Ah, estou mudando já. Vai vir o CVT. O facelift do Argo. É, talvez, se ele quer mais desempenho, vai de Onix, né? Com 1.0 turbo, anda direitinho, mas eu gosto muito do 1.3 também da Fiat. Meu palpite. Você perguntou para o Boris, mas eu dei meu palpite. Olha aí, o Fernando Rajão, grande... Fernando Rajão, meu amigo, ele quer saber, Boris, a sua opinião, ele é um fã da tampa preta, ele quer saber se Up TSI é esportivo ou não. É esportivo. É, ele é esportivo. Ele não tem maior, melhor desempenho que o resto da linha Up? Então, ele é esportivo. O que não é esportivo é Onix RS, Hyundai N-Line. Esses aí que só fazem decoração esportiva de adesivo. Ah, o Up anda bem, né? Ou é um foguetinho, né? O André te chama de baluarte do jornalismo automotivo. Oh, André, pô. E quer saber o que você acha do motor Ford Sigma 1.6? É um ótimo motor, o motor até é mais antigão, né? Mas é resistente, bravo, bom. Dos bons que a Ford produziu foi esse Sigma aí. O Adalto Paiva, ele quer saber se caiu numa picaretagem. Ele foi trocar os amortecedores da Frontier dele e condenaram o pivô superior e inferior, que estavam com uma pequena umidade. Mas ele falou que já rodou 55 mil quilômetros depois desse diagnóstico e não tem nem barulho, nem folga. Picaretagem à vista, hein? Marcos Pontes já tem um carro híbrido, um Prius 2018, e quer saber se troca por outro híbrido ou deve esperar e escolher um que já tenha no mercado. O Prius saiu de linha, né? Sim, mas a mesma mecânica do híbrido é que tem no Corolla. Tem no Corolla Cross Credo, é a mesma. É um carro legal, um Corolla híbrido. Eu acho a mecânica da Toyota muito boa, não tem nenhuma restrição, não. O Jailton Jesus está perguntando se o Senacom é balcão de negócios. Opa! Aí é você que está afirmando. É, eu não falei nada. Senacom, não. É o pessoal lá do Ministério da Justiça, né? Não, eles podem não acertar exatamente o alvo, mas é um pessoal sério, bacana esse Senacom, baseada nas informações do DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Já tomaram atitudes aí muito positivas. Às vezes pode dar uma escorregada, mas de maneira geral trabalha muito bem. Vinícius Pachão pergunta se ele trocar uma Fiat Toro Ultra Diesel por um Corolla híbrido, se ele vai fazer besteira. Ele fala aqui, não usa a caçamba da Toro e no Distrito Federal os híbridos estão isentos de IPVA. Mas quem sou eu para falar? Ele tem uma picape, quer passar por um sedã? Eu sei lá, para que você tem picape? Você não usa a caçamba. Então vende a picape. Que carro você vai comprar? Ele falou, ele está pensando no Corolla híbrido. Ótimo, ótimo, ótima opção. Corolla, Corolla sedã, ótima opção. Custo-benefício razoável. Já o Cross é a mesma mecânica, mas é caro. Você vai pagar por muita coisa que não vão te entregar, tá bom? O Rodrigo Stapp, ele tem um MobiLike 21, 22, 15 mil quilômetros, o único dono e cansou de fazer alinhamento em concessionária da Fiat. Ele falou que a cada quatro meses ele está precisando levar o carro para alinhar lá. Deve se preocupar? Qual o carro? Um MobiLike. Ah, um MobiLike. Nunca ouvi contar, ninguém nunca reclamou disso conosco, né? Alinhamento ele tem que fazer de novo? De quatro em quatro meses. Ah, não, você deve estar passando em muito buraco ou então tem alguma deficiência, algum vício de origem nesse seu carro aí. Procura ver isso direitinho, tá errado, tá certo só. O Eduardo Skuplik manda um salve, salve. Salve, Eduardo. O Nunes Mello pediu para você falar do Nivus. O que você acha, Boris, do Volkswagen Nivus? É o SUV Coupé? SUV Coupé da Volkswagen? Gente, ou é SUV, ou é Coupé. Agora já inventaram até a SUV Coupé. É um ótimo carro, a mecânica Volkswagen, eu acho perfeita, sabe? Pelo menos a que menos quebra, a que menos enche o saco é esse pessoal da Volkswagen. Eles projetam bem os motores. Tem uma performance razoável, consumo razoável. Não tem nada fantástico, mas vai bem na média. E vai ganhar um concorrente agora, o Fiat Fastback. Ah, o Fiat Fastback. É o Pulse emitido a esportivo, não é? Ainda vai ter o Pulse esportivo. E vai ter o Pulse e o Abarth. É. Não brinca com esses italianos, não, que quando falam em competição, eles são bão de serviço. Rafael Pimenta, mandando um alô aqui. O Erico Rafael Pimenta, um dos maiores entendidos de caminhão e transportes. Eu não vou sério, que é da pesada mesmo, viu? Ronaldo Roger Filho, quer saber, Boris, qual o carro mais rápido que você tem na garagem? Tá aí. Faça a mais remota ideia. Qual o carro mais rápido? Deve ser o Passat. Mais que o 911? Qual o 911? Ademir? É claro que é o Porsche. O Ademir Pérez, eu pensei que você ia falar que era um Voyage. O Ademir Pérez perguntou-se, quando o motor está grilando e não resolve o problema, qual é a consequência disso? Pode quebrar o pistão, por exemplo. Problema grave, né? Está grilando é porque está tendo uma explosão, uma combustão fora da hora. Olha, você já pensou do pistão coitado querendo subir e uma porrada de volta da explosão antes de ele chegar lá em cima? Ele não aguenta. Boris, acho que chegou uma pergunta aqui que você não vai saber responder, mas vou fazer. Opa! Paulo H. Net. Dá boa tarde. H. Net. Tá, é o Paulo. Ele pediu para você falar sobre óleo dois tempos. Se ele pode usar esse óleo dois tempos de moto e um motor de popa náutico e vice-versa. Não, mas um motor de popa náutico não pode não. Não pode não. Então pronto, só me respondeu aí. Eu achei que a gente... Foi fácil, né? Me deram, me sopraram ali que não pode. O Júnior Araújo falou que está com problemas no controle de estabilidade do polo dele. O que fazer? Controle de estabilidade? O que é isso? Controle de estabilidade. O eletrônico? É. Mas como é que... Que problema aqui? É, deve ser algum sensor. Olha, tem que levar. Só o computador vai resolver esse assunto. O Ítalo Silva Gomes, ou Vítalo Silva Gomes, quer saber se vale a pena comprar um Fusca para usar no dia a dia. Pode, mas o problema é seu. Se você quer sofrer, compra. Só se for esse... Fusca aí com... O New Beetle, sim, né? Mas o Fusca é um carro muito bom, mas muito simples, né? Raiz demais para o meu gosto. Tem diversão hidráulica, não tem ar-condicionado, a suspensão é mais ou menos. Aquela cambagenzinha variável lá atrás. O Arthur quer saber se estamos em uma boa época para comprar carro usado. Ou ele começou a baixar de preço. Fica de olho. Pode abaixar mais um bocadinho, porque começaram a aparecer uns carros novos no mercado, o zero. E aí a tendência do usado pode ser passar aquela bolha do aumento de preço dos usados. Pode ser. Eu não tenho bola de cristal, mas pode ser. O Beto S tem um HRV 2016 e falou que o radiador está jogando água para o reservatório que chega a transbordar. Ele falou que está precisando completar água todos os dias e não tem ideia do que está acontecendo. Você tem, Boris Feldman, ideia do que está acontecendo? Quem sabe está vazando compressão de algum cilindro e essa compressão está indo para o circuito de água e julgando água para fora. É uma possibilidade. Uma ideia pode ser essa, né? É. O Armando Nunes tem um Vectra GT 2009 e ele quer colocar aquele que agora também chama Power Shift, que é para tirar o atraso do acelerador eletrônico. O que você acha? Eu não acho nada. Você pisa um terço, é como se você tivesse pisado metade. Você pisa metade do acelerador, é como se você tivesse pisado três, quatro. Mas quando você pisa fundo, não tem diferença nenhuma, né? Ramon Silva. Boris, é correto colocar o câmbio automático em N na sinaleira, semáforo, sinal? Não tem nada contra. Tem alguns carros automáticos que, mesmo mantendo a alavanca em drive, a caixa já passava, sem o motorista acionar a alavanca, para o neutro. Quando pisava no acelerador, automaticamente ela já voltava para o drive. Não tem nada contra. E vale a pena, ainda, a segunda pergunta aqui do Ramon Silva, fazer um remap do motor da Toro? Ô Ramon, remap você pode fazer em qualquer carro, com qualquer finalidade. Mas eu devo te dizer que uma pilha de engenheiros trabalhou em cima desse motor e conseguiu o melhor ponto de mapeamento possível. Se você quer mudar, muda. Mas alguma coisa que você vai ganhar, você vai perder do outro, tá? Do outro lado. Jorge Pires deixa aqui um registrado, uma reclamação. Não com a gente. Com a Mercedes. Ele falou que tem uma Sprinter 313 CDI, motor 651, com bloco estourado e não acha a peça em nenhuma concessionária. Fica aí registrado. Então, a reclamação com o pessoal da Mercedes-Benz. Matheus Almeida está falando aqui que ele acha que o problema do Power Shift é uma questão de segurança, né? Porque um problema no câmbio, numa ultrapassagem, pode... É, sujeita chuvas e trovoadas. É que você pode deixar na estrada, pode estragar a hora que você está numa ultrapassagem. É, dá para discutir o problema do Power Shift. Mas a Ford está saindo fora disso. Ela não quer nem saber. Sabe o que ela fez? O que ela devia ter feito no começo. Não é show de colocar o Power Shift. Alguns anos que não existe mais Power Shift na linha Ford. Ponto. E quem tinha, ela deu garantia, ela fez uma garantia extra. Nada muito convincente. William Braga comprou um Onix com 1.500 km. Você falou que desmanchou o painel porque está com cheiro ruim no ar condicionado. Fica a reclamação aqui. Falta usar essa máscara. Aproveita a máscara da Covid. Olha o Adão. A live está top. Valeu, Adão. Obrigado. Obrigado, Adão. Mais reclamação do Jorge Pires. Bastante nervoso aqui com o problema da Sprinter dele. Ah, do motor que não acha. O Antônio Ricardo aqui. Fala para ele mandar um e-mail para a nossa redação, né? Redação, é assim o cedilho aí, tio, né? Redacal, arroba autopapo.com.br, Jorge. Às vezes a gente entra em contato lá com a Mercedes e tenta cobrar deles, te ajudar nessa cobrança aí. Boa ideia, seu Boris Feldman. E o Antônio Ricardo falou aqui que ar condicionado gasta mais sim. Esquece isso de aerodinâmica. Ninguém anda a 200 km por hora. Tá bom, eu concordo com ele. Foi o que eu falei também. Não adianta fechar a janela só se você estiver acima de 100 por hora. Gasta mais. Pode levantar as janelas, os vidros todos. Se você estiver a 60, 50, 70, muda nada. Paulo Félix, quer saber se é confiável trocar o óleo, aquele sistema vácuo, né? Que enfia a mangueirinha lá no cárter. Eu acho que fica um restinho. Será que aquele biquinho que faz a sucção roda mesmo o cárter todo? Eu tenho minhas dúvidas. O Rodolfo Benevenuto quer saber se o motor é torque da Fiat, né? 1.6 é beberrão mesmo. Ô, seja bem-vindo, ô Benevenuto. Ele quer... Ele quer saber do motor é torque. Ele falou que o ponto dele faz 6,5 no álcool na cidade sem o ar ligado. Ele falou que já trocou vela, cabo, passou o scanner. Acho bom ele trocar o motor. E não acusa nada. Troca o motor. Esse motor é um motor que tem mais de 20 anos. Esse motor foi projetado... Foi um projeto conjunto. É aquele lá do feito do Paraná, né? O Tri-Tech. É, a BMW e a Chrysler se juntaram na década de 90 e fizeram essa fábrica lá no Paraná. Mas são motores antigos. Tem uma vantagem em relação aos outros da Fiat, né? É corrente em vez de correr dentado. Só. O resto... Rodrigo Tonelli falou que pediu sua ajuda, Boris. Ele tem um Renault Megane Hatch 2000, 2001, só 74 mil quilômetros. Mas não consegue a sonda lâmida para ele nem pôr em encomenda. O que fazer? Você consegue dar uma luz para o Rodrigo Tonelli? Eu acho que se ele for na França, é capaz dele achar... Na Argentina é capaz, não? É, talvez. É capaz de ir na Argentina. É procurar em concessionário, mandar e-mail para a concessionária na Argentina. Pega ou entra no Ebay de outros países, põe lá, quem sabe o que você acha? E a gente traz tanta peça para carros antigos de outros países, nenhum problema. É tudo legal, bem feito, arrumado, não tem problema nenhum. É, tem até empresas especializadas já nisso, importação de... Aguinaldo Silva, Boris, gosta muito dos seus comentários. Olha, muita gente revoltada aqui com a Power Shift. O Boris já bateu bastante na Ford por causa do Power Shift. Eu tenho bastante material disso, mas é o que ele falou. A Ford, ó... Adeus! Se vira aí! Ela fechou as fábricas, mandou todo mundo embora. Vai agora preocupar com o Power Shift. O Evangelista Dimas, quer saber o que você acha do Toyota Yaris CVT? Toyota Yaris é um carrinho bacaninha. Ele não é um fracasso como o Etios, nem um sucesso como o Corolla Sedan. Mas é um carrinho bem colocado, moderninho, bacana, o câmbio CVT. É um câmbio legal em qualquer automóvel. Eu gosto. Boris, socorro! Grita o Bruno Angrizano. O que vai acontecer conosco, entusiastas, com a extinção tão iminente do câmbio manual? Olha, eu também sou fã do câmbio manual para a estrada, para o trânsito urbano. Ai, como eu gosto de um automático, você não tem que ficar, passa a marcha, aperta pedal da embreagem, tira pedal da embreagem. Automático. Agora, automático tem aquelas aletinhas, é igual o manual. Qual que é a diferença? Não reclama à toa, não. Robson Nascimento quer saber se vale a pena trocar as velas comum pelas de irídio. É, elas são melhores, custou mais e são melhores, duram mais e tem uma centelha um pouco mais potente. Eles anunciam isso, deve ser. Márcio de Carvalho Pinto quer comprar, é corajoso, quer comprar um 300C Chrysler, 300C. Mas ele quer saber se hoje a manutenção é feita pela Fiat, já que virou FCA, agora Stellantis. É, essas fusões e parcerias de fábricas são tão engraçadas, né gente? Olha só, o Chrysler 300C, na verdade, sabe onde é que você vai conseguir manutenção para ele? Na Mercedes. Porque ela era uma Mercedes E. Porque a Mercedes foi dona da Chrysler e lançou esse carro. Então, se não achar peça na concessionária Chrysler, tenta na Mercedes. Se não achar nenhuma nem outra, vende o carro. É, nem comprou ainda, ele está pensando em comprar. Ah, não compra não. Mas o carro é bom, o carro é resistente, o carro tem no fundo, sem que ninguém saiba, é um Mercedes, tá? Bom, o Raimundo, que não é o nosso colega de profissão, quer saber qual a melhor opção de financiamento, é, qual a melhor opção para comprar um carro no caso dele. Financiamento ou consórcio? Depende. Se você quer o carro para hoje, financiamento. Se você não tem pressa do carro, consórcio. Cuidado com a taxa de administração, hein? Tem umas administradoras aí que enfiam a mão. O Fernando Duarte quer saber se você já fez a dancinha no TikTok, Boris. Não responde. Nós temos um TikTok, vai lá, autopapo, procura autopapo no TikTok, confere lá, se inscreve, segue a gente lá e confere se o Boris fez a dancinha. Não vou dar spoiler. Vai lá. Parabéns. Copiloto é para essas coisas, viu? Para tirar a gente do aperto. Quer uma demonstração ou não, né? Bom, aquela pergunta, Focus 2010, Boris, acha legal? Focus? Focus 2010, eu acho que já é a segunda geração, né? Eu acho legal. O Focus, posso confessar, para mim foi o melhor automóvel, sedã, o hatch também, médio. Muita gente, quando o Focus era vendido aqui, me perguntava, ô Boris, você acha que eu devo comprar um Corolla ou um Civic? Olha, entre os dois eu sou mais um Focus, tá? Era um carro avançado, suspensão traseira multilink, era uma tecnologia muito legal, pena que ele saiu de linha. O Antônio Moura falou que o Siena dele, 1.0, está com um problema que o ponteiro de temperatura ficou oscilando, mas a temperatura fica normal e o líquido de arrefecimento também está no nível normal. Alguma ideia? Não olha para o ponteiro. Deve ser algum sensor, né? É. Francisco Barros tem uma Tracker, aquelas ainda 1.4, 2019, está pensando em trocar pela nova, o que você acha? Acho uma boa ideia, a nova Tracker veio bem melhor, né? Eu gosto, talvez, ela tem mais espaço, né? Talvez perca um pouco em acabamento, mas... Melhorou, mas melhorou a nova Tracker. O Abrão Reis, Corsa 97, está com mistura rica, gastou, gastando muito combustível, ele já trocou sonda lâmpada, sensor MAP, velas, cabos e quatro bicos. E aí, Boris? Troca o carro. São difíceis, né? Como é que a gente vai... Eu não tenho, vocês me desculpem, mas passa no computador. O computador há de explicar o que está acontecendo, porque hoje é tudo eletrônico. Existem dezenas de fatores e vetores que influem no consumo, na performance e tudo mais. Só o computador é capaz de detectar isso. E tem que ponderar o seguinte, ele já tem o carro há algum tempo? Tinha um consumo num patamar e caiu de repente? Pois é, não sei. Às vezes é o oposto, né? A gente fala... Aumentou o peso do pé direito dele. Terreno é muita variável, né? Assim, a topografia da cidade. O consumo aqui no BH é muito pior do que em Brasília, por exemplo. Consumo é uma coisa terrível. Qualquer coisa influi, né? O Eduardo Alves quer saber se a BYD emplaca no Brasil, principalmente pelo preço cobrado, né? Tanto no Han quanto no Tan. Olha, a BYD não é uma brincadeira não. É uma empresa gigantesca na China. Agora, eu não sei se ela está na política correta de vender carros caros. Porque a outra, por exemplo, chinesa que veio, a Great Wall Motors, né? A GWM, ela vai trazer carros modernos, elétricos. Mas eu percebi que os preços delas são mais adequados ao nosso mercado. Mas tem fila para vender, para comprar Porsche? Então, eu já não sei se a BYD está errada ou certa. Em princípio, os carros são caros. Mas tem mercado para tudo aqui no Brasil, né? Eu acho que elas... Eu vou dar meu pitaco aqui também. Tem essas marcas com carro elétrico. Elas apostam muito que eles chamam daqueles early adopters. Que é aquela pessoa que o cara quer a novidade. Olha, um carro elétrico diferente. Porque aí ele vai e aposta. Ele não quer saber... Não pensa em Mercedes, em BMW. Ele prefere um diferentão na rua, né? Mas quanto tempo vai ter esses early adopters aí? É, talvez é. Mas, enfim. Fica aí. O que você acha, Boris, do Duster 1.6 manual? Nada contra. Prefiro o automático, mas o automático também não encaixa bem com o motor 1.6. Precisa ser o 2 litros, não é, Felipe? Eu achei o 1.3 turbo incrível, assim. Ele está falando do 1.6. Mas o 1.6 é bem... 1.6 ainda dá uma enganada. O manual ainda dá uma enganada. O CVT, assim, é para quem não está com pressa, quer andar numa boa. O Duster está virando muito o carro preferido das polícias, né? Você vê muita viatura hoje. É verdade. O Duster é um carro legal para a polícia. Grandão, robusto. O João Oliveira quer saber se é um bom investimento o Corolla híbrido, se ele é realmente econômico. Acho legal o Corolla híbrido, é um bom investimento, sim. Corolla sedã, né? O Lucas Serrano, eu só vou perguntar aqui do Lucas Serrano porque é um padrão. Toda vez que os nossos estimados aqui leitores e quem nos acompanha aqui no YouTube reclamam de consumo e falam que já mexeu em sonda lâmida, vela, filtro de combustível, mas não melhora o consumo. É, voltando, né? Não dá para avaliar a distância. Às vezes até a gasolina. Às vezes parou num posto que a gasolina, que é uma adulteração mais comum da gasolina, é colocar o álcool, né? Já teve posto aí com 60% de álcool. 60% de etanol. Agora, qual carro, a Flex, que vai ter um consumo razoável com 60% de etanol? É quase que só álcool, né? Lourdes Lox quer saber o que você acha do HB20X, porque tiraram de linha o X, né? E aumentaram o preço do restante, que não tinha tanta aceitação. Eu não sei, porque o HB20 é um briga ali entre os mais vendidos, né? É. Agora vão lançar o N-Line, né? HB20 N-Line. É, eles deram uma reestilizada, né? É, esportivado, né? Igual ao Creta. É, e as fotos vazaram, né? Eles mexeram, meteram uma grade. O X era o Cross, né? Metido a aventureiro, né? É, eu não sei. É, se tiraram é porque não estava dando... Se tivesse dando lucro para a Hyundai, estava vendendo. Estava vendendo. Ninguém deixa de fazer o que está vendendo. O Vinícius César quer saber se ainda vale a pena comprar um Gol 0km com câmbio automático. Por que não? Depende, tudo é preço, né? O Stanley Zitzman. Qual a dica para o frio do sul do país para carro carburado, Boris? A minha dica para quê? Para quem mora no sul do Brasil e tem aquele frio danado e tem o carro carburado. Não entendi. Qual que é a sua dica para ajudar? Deve ser para dar partida. Ah, eu não li o resto da pergunta. Falha minha, desculpa. No frio, sofre para ligar. Mas o carro dele é... É um CHT carburado. Gol, com motor CHT. Carburado. É flex? Não, é um carburado. Carburador. A flex só pode ser sempre injeção, né? Não, mas tinha um álcool puro também. Que ano é o carro dele? Não fala. Fala que é um frio. É um Gol CHT. É, mas tinha Gol, álcool, né? Mesmo assim não pegava, né? Esse não pegava. Agora, se for gasolina, carburado... Ô, gente, tem afogador, ué. Puxa o afogador. O carro tem que pegar. Se não tiver que pegar, leva na oficina. Não sei que dica dá para um carro que não quer pegar de manhã, não. Deixa ele dormir debaixo do cobertor, né? Ô, Adalto Paiva. Mais uma vez, dúvida relacionada ao mundo náutico, coincidentemente. Ele quer saber se pode usar diesel verana, que ele falou que é usado em motor náutico. Eu confesso que eu não conhecia até agora. Em motor de picape. Provavelmente não. Provavelmente não. Pneus 2, 2, 5, 50, 17 servem no ponto? Deve servir. Tem que respeitar o diâmetro total, né? Vai trocar, respeita o diâmetro... Mas 2, 2, 5? 70. Deve ser um... É um chulaco. Um escoitão também, né? 2, 2, 5, 70. Tem que ver aqui, não sei. Provavelmente não vai respeitar o diâmetro total. Os pontos deviam sair com a área 15, né? Não vai fazer assim, né? Ele tem 40 centímetros mais de largura. Como é que pode? Lar Feliz quer saber o que fazer com folga axial. Você tem alguma sugestão? Olha, folga axial só pode ser do virabrequim, né? Não sei que carro que é. Porque a folga axial, ela pode ser contida por uma casquilha bronzina com flange, ou então, se a bronzina central não tiver flange, tem uma arruela de encosto lá na beirada do eixo virabrequim, que não deixa ele fazer essa folga axial. Existe quando você pisa na embreagem, né? Aí o eixo corre pra lá e pra cá. Então, pode ser a arruela de encosto foi gasto ou flange da bronzina central. Vai ter que abrir o motor se quiser resolver esse negócio. Pelo menos embaixo. O Mardam Produções quer saber se é verdade que o motor que usa GNV tem que estar regulado para gasolina ou álcool. Eu tava conversando esses dias com um rapaz, esqueci o nome dele, faz o transfer, né? De aeroporto pro evento que a gente participou recentemente. Ele falou sim que tem que, pelo menos o dele, que é um desses mais modernos, você tem que escolher um combustível pra ter como se fosse um padrão. Mesmo o carro seja flex, na hora que você instala o kit GNV, você tem que escolher um combustível pra ser como se fosse um padrão pro motor que adaptou o GNV. O combustível que eles adotaram como padrão é o gás, o GNV, né? É, mas tem que ter, porque parece que os mais novos, os kits mais novos, eles dão sempre a partida com o combustível. E tem uma pequena injeçãozinha desse combustível, às vezes, também. Pode ser por aí. Não estou muito à parte, não, porque o GNV, em geral, é usado só mesmo porque aplicativo, taxista, né? É, mas o pessoal que usa mais o GNV. Lá, esse Oni Moraes, que é a sua indicação para um carro pra andar na roça, mas excluindo as caminhonetes. Existe algum carro parrudo pra isso? Jeep. O pessoal gosta muito do Uno, do Mille, né? O Mille, dizem que o Mille era pau pra toda obra. Agora, pra andar na roça, se for um 4x4, tem que ser uma dessas picapes 4x4 que tem por aí, né? É. Mas, fugindo disso, tem que ser um carro baixo que, assim... A Toro, não é 4x4? Mas é caminhonete, ele não quer. Ah, ele quer o quê? Carro que não seja caminhonete. Ah, carro que não seja caminhonete. Ele é de Mille. Carro, sim, né? Que é parrudo, fácil de... Tem que ser alto, né? É. Um golzinho mesmo. Um gol. Esses carrinhos, pau pra toda obra mesmo. É gol, é Mille, isso aí. Olha, o Ramon Silva agradece. Nós é que agradecemos você, o Ramon. O Fabrício Valente falou que estragaram a rosca do cárter dele. Dá pra levar no torneiro ou tem que comprar um cárter novo? Dá pra levar. E aí, Charles Wilken? Dá pra levar. Dá pra levar. Ele já falou que dá pra levar. Nosso consultor pra assuntos... Extraordinários do cárter. Ó, Roça e Fusca, o pessoal tá falando aqui. Como é que é? Roça e Fusca. Muita gente apostando aqui. Você vai comprar um Fusca de que ano, né? 1954? Phantom Snake, quer saber se as fábricas, as montadoras vão resgatar aqueles carros. Como é que deu o exemplo aqui, décadas de 50, 70, cada carro, mesmo dentro da mesma fábrica, tinha um desenho diferente ou vão continuar fazendo tudo igual? Tem que fazer tudo igual porque tem uma coisa que se chama custo. Você tem que usar a mesma plataforma, você tem que usar o máximo de componentes em comum pra baixar o custo das próprias peças, pra baixar o custo da manufatura. Quanto mais igual, mais fácil de você produzir, mais rápido de você produzir. Quanto mais rápido de você produzir, menos horas de mão de obra pra montar um carro. Monta um Fusca. São dezenas de horas pra você montar um Fusca. Agora, vai montar um desses carros novos aí, 20, 30 horas, o carro tá pronto. Olha, dúvidas também recorrentes sobre a Ford. O Fernando de Oliveira quer saber se vale a pena ele vender o K dele em 2022, mesmo estando na garantia, porque a Ford saiu do Brasil. não acho que seja necessário. Eu não venderia. O Evaldo Schramm tem um Jeep Bernardão 62, seis cilindros. O que você acha do Bernardão, Boris? O Bernardão é pau pra toda obra. É bom pra roça, então. É o da roça, olha aí o Bernardão. Ô Boris, você acha que kits de conversão de motor, de carros com motor a combustão para híbrido elétrico são uma possibilidade viável aqui no Brasil? Não. Gente, tudo é viável. Preciso ver quanto que, vai bater no bolso. A rainha da Inglaterra tem um Jaguar com motor que foi adaptado para motor elétrico. Motor elétrico. É a rainha da Inglaterra, então não deve ser um negócio tão... O Adalto Santos quer saber se existe fluido de câmbio manual. Não existe, claro, né? É, o óleo de câmbio, óbvio. Ó, o Elidio Vieira, direto de Moçambique. Opa, diga lá, opa. Temos vários que nos acompanham lá de Moçambique, Angola, nossos colegas lusófonos. 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 Ô, Fernando Laime, pessoal, já falaram das picaretagens? Falamos de uma aqui já, né? O pessoal que estava querendo empurrar aí o negócio da suspensão da picape do nosso colega aqui. Boris, na sua opinião, se o motor está soltando muita fumaça, pode fazer retífica só na parte de cima ou tem que fazer em tudo? Soltando muita fumaça, nem sempre exige retífica, porque essa fumaça, às vezes, é um excesso de combustível, sai aquela fumaça preta. Agora, pode ser uma fumaça de muito óleo, se ela for esbranquiçada ou azulada, pode ser água ou óleo sendo queimada ou água misturada no óleo. Aí, tem que fazer retífico. mas pode ser também às vezes só o cabeçote só abrindo o motor para saber. Vinícius Fernandes, boa noite, Boris. Carro com pouco uso estraga? Estraga. Carro é feito para rodar. Olha, só completando aqui, é bom aqui que tem uma interação entre os próprios leitores, quem nos segue aqui. O Isaac fala que junto com álcool, o GNV é mais indicado para rodar com álcool. Está dando a dica aqui. Agora, se ele roda a experiência, não sei. Não avalizo, hein, se der problema, vai no Isaac reclamar. D. Doutor, boa noite, Boris, sou seu fã. Obrigado. O Shelton pediu para você comentar sobre os carros antigos com o câmbio aqui na coluna de direção. Tá bom. São chatos, eu dirijo uma vez o Dart do Alexandre Carneiro, nosso colega, quem não tem prática que não tem prática, mas eu dirigi tanto carro assim, problema nenhum. Ó, o Lá Feliz está falando que a filha dele chama você de Tio Carrinho, Boris. Tio Carrinho. Ó, Ibrahim Medina falou que no manual o carro dele indica o óleo 0W30, mas na tampa do motor está falando 5W30. Qual que ele usa? Naquela, na negócio às vezes vem o óleo indicado. Aonde? Na tampa? Na tampa. Ali vem escrito 5W30. E aonde está 0W30? No manual. Ah, usa qualquer um, tanto fala, não muda muito de 0W530, não. E nelice Pereira, o Etio saiu de linha há algum tempo? Não. Só esse ano? Só para exportação, ele continua fazendo. Ah, é verdade. Não vende no Brasil. Verdade. Vai no Chile que você compra lá. Wilker Almeida quer saber se existe filtro de água de radiador. Filtro de água de radiador? Não, o filtro está fora do carro, você passa a água no filtro e põe no radiador, mas tem que ser mais que água filtrada. Tem que ser água bem mais limpa e além do mais tem 50% de aditivo, então não existe isso. Felipe Dantas pergunta aqui, Boris, no frigir dos ovos o carro elétrico do brasileiro fatalmente será chinês? Não necessariamente. Poderá ser japonês, poderá ser coreano. Olha, sabe quem disse que vai desbancar a Tesla? Volkswagen. 2024, estão falando. E a Tesla está passando por dificuldades. Aquele Elon Musk diz que está tanto prejuízo, tão deficitário que ele está preocupado com o futuro da Tesla. De quem falou essas ações. E curiosamente eles vão comprar bateria, sabe de quem? Você viu? Da BYD. A BYD é uma senhora fábrica de bateria. Essa que está instalando aí no Brasil. BYD. Família Dantas quer pedir para você falar, Boris, dos reatores de hidrogênio para reduzir o consumo de combustível. Levantou a bola, hein? Fernando Loureiro tem um Fusion desde zero com 95 mil quilômetros. Hoje não precisa trocar disco de freio. A concessionária diz que não tem previsão de trocar. Tem algum risco? Nenhum. Se estiver conferindo a espessura da pastilha pode usar até 200 mil quilômetros. Sinal de que ele dirige com cuidado, devagar, não exagera no freio, né? O José Maria Rodrigues Novo Tiggo 8 foi apresentado com a Nova Traseira lá na China. Tem possibilidade de vir para o Brasil no ano que vem? A possibilidade tem. Quando? Eles mesmos não falam, né? Porque senão perde a venda do atual. O Castros falou que viu uma matéria sobre essa questão de converter carro combustão para carro elétrico. Ele viu uma matéria de um Fusca que custou 100 mil reais só o kit para eletrificar o Fusca. Se eu não estou enganado acho que é a matéria do Henrique Rodrigues lá na Quatro Rodas se não estiver fazendo confusão. Foi o Tec? É. Foi o Tec. Que começou vendendo... Começou não, mas ficou famosa por vender injeção programável. Injeção programável. Boa noite, mestre dos automóveis. O que você acha do Fiat Ideia 1.4 Manual? Eu tenho quantos carros... Quantos anos que esse carro saiu de linha? Eu acho que era um ótimo carro. Olha, foi um princípio de tudo, né? Ele era um mini SUVzinho, não era o Ideia? Só que não se falava nisso na época. O Ideia era uma minivan, né? Era monovolume, depois teve o Adventure. As minivans foram a Coqueluche, né? Há alguns anos. A Renault começou, né? Aí todo mundo foi que ela lavava. Sennick, Sennick, Picasso. O futuro dos carros, todos os carros vão ser minivan. Aí chegou o SUV e desbancou todas as minivans. É, mas o SUV... Qual a diferença de um SUV para uma minivan? Ou um crossover? Me fala. Tudo. É o que vem de hoje, na verdade, se você pegar uma definição de 10 anos, seria um crossover. Tudo é crossover. Tudo é crossover. Aí viram SUV cupê, SUV não sei o que, SUV esportivo, SAV, né? O pior é que o povo adora, né? Vai igual um patinho aí, comprar e pagar 20, 30 mil mais num carro, à toa. Edson Matos pediu para você comentar sobre os carros da GM que saem de fábrica sem o filtro de cabine. De cabine. Não vou comentar porque eu também não entendo. Não sei porquê. O LKLK1212 falou que o tempra dele estourou o motor no sábado. Não sabe se vende ou se arruma. É. É o mesmo problema do outro colega. Põe na ponta do lápis, né? Se ele vender, vai conseguir o quê? Ainda mais com um carro com o motor estourado. Vai vender no quilo. É, no ferro velho. O californicano te segue desde os tempos de Vroom, Boris. Quer saber a sua opinião sobre retrovisor direito em carros antigos. Vale a pena furar a porta e colocar ou vai tirar a originalidade? Pois é. Eu estou... Ó, me ajuda você também, que eu estou com essa mesma dúvida. Eu tenho um Passat 77TS. Tem um espelho aqui? Tem um espelho aqui. Falta o de lá. É complicado andar no trânsito urbano sem o espelho retrovisor do lado direito, viu? Eu estou quase entregando os pontos e adaptando o espelho. Adalto Santos tem um carro com 12 anos de uso, mas que nunca trocou o líquido de arrefecimento. Corre risco de danificar o motor? Total. O Jadson pergunta aqui. Por que não criaram como se fosse um alternador para cada roda para tornar o carro elétrico eternamente autossuficiente? Descobriu a pólvora. Descobriu. Quer dizer, você tem um carro elétrico que empurra o automóvel. Em cada roda você põe um dínamo como se fosse aqueles antigos de bicicleta, né? E ele vai gerando energia elétrica. E volta a energia elétrica para a bateria e o carro não vai precisar de ir parar para abastecer nunca. Que coisa fantástica, né? Inventaram finalmente uma maneira de você andar sem energia nenhuma. E tem gente que não acredita e faz a gente perder tempo aqui para falar de uma coisa que não existe. O Otávio Oliveira quer saber se a fábrica de elétricos de Araripina tem futuro. Tem. Great Wall. Ô, Boris, 70 minutos já de transmissão. Eu vou te fazer... Não, peraí. Great Wall irá semar por isso. É, Araripina. Araripina não é Honda? Quem é que tem fábrica? Eu acho que é a Honda que tem lá, mas eles, inclusive, vão colocar toda a produção lá, né? Vão. É, nem... Ó, vamos fechar aqui com a pergunta do Planeta CNC. O que você acha do Corolla Fielder automático de quatro marchas? Excepcional. Eu não sei porquê. A Toyota deixou de fazer essa perua porque acabou o mercado para perua, né? Hoje, todo mundo quer SUV, né? O chique. O chique hoje é você ter um SUV numa garagem e um espaço gourmet na varanda. Quem tem um espaço gourmet na varanda do apartamento e um SUV lá está em dia com a moda. Ô, Boris, eu vou fazer a última pergunta, então. Quando é que você... A gente até já conversou disso aqui. Quando é que surgiu sua paixão pelos automóveis? Você consegue... Você tem um start, assim, um... Tem. No berçário, na maternidade. E o primeiro carro que você tem recordação? O primeiro carro que você lembra, assim, que você andou? O carro do meu pai. Era um Studebaker, uma marca americana. Alguém já ouviu falar em Studebaker? Pessoal, com essa aí do Boris, agradeço a participação de todos vocês. Obrigado muitas perguntas. Valeu, pessoal. Muito bacana. E se você... Fica de olho aí. Agora o Boris Responde sempre vai ser uma live na última quinta-feira do mês. Na última, mês que vem, o Boris vai tirar imerecidas férias. Imerecidas férias. Então vai ser... Vai passar para o comecinho de agosto. Então... Mas a Boris Responde agora, sempre em live. Participem. Temos novas ideias aí para lives no futuro. A gente vai comunicando. Porque é muito legal essa interação com os nossos leitores aqui. Eu gosto muito, agradeço muito a todos vocês terem tido a paciência de estar conosco esse tempo todo. Desculpe se não conseguimos responder alguma pergunta. Acho que respondemos quase todas. Quase todas. Mas tem algumas coisas que são impossíveis de serem respondidas assim. Principalmente quando o meu carro está com um problema que está fazendo um barulhinho no rolamento do cotovelo direito. Como é que faz? Não tem jeito. Mas é isso, pessoal. Então, quando vocês têm suas dúvidas, vocês podem... Podemos nos comunicar sempre, pelos e-mails dos nossos canais aqui no Autopapo, nos comentários dos vídeos, comentários das matérias. A gente gosta dessa interação. A gente sempre pede um pouco de paciência porque é muita pergunta, muito comentário. Mas estamos aqui com essa live uma vez por mês. Boris Feldman vai responder tudo na lata. Curte nossos vídeos, se inscreva no canal, aciona o sininho para ser avisado. É grátis, 0800, não tem custo nenhum. E nos siga lá no Autopapo, vai lá autopapo.com.br, sem falsa modéstia, um dos grandes sites aí do setor. Um dos grandes não. É o segundo maior portal de automóveis do Brasil. Autopapo.com.br, tem lá dicas do Boris, colunas, a gente fala de bicicleta, caminhão, moto, dicas de manutenção, legislação, é um conteúdo muito legal, muito vasto e já é um sucesso, como o Boris falou aí, graças a vocês, a participação de todos vocês. Muito obrigado, mais uma vez, a todos vocês. Vocês é que fazem o nosso sucesso. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Boris Responde, sempre live aqui, cortes ao longo da nossa programação normal. Abraço, até lá. Obrigado. Obrigado.